Olá pessoal, eu tô com esse vaso aqui, ó, que a gente vai replantar, é de colar de rubi, ele tá bem sequinho, dá pra ver pela terra, ó, a terra tá bem sequinha. Aqui no comecinho também o caule tá bem seco já, ó, mas olha o tamanho que tá esse colar. Tá com quase um metro, gente, tá enorme, a gente vai trocar de vaso, tirar do vaso de plástico, colocar nesse vaso aqui de orquídea, vou tampar os buraquinhos aqui com argila expandida e vou colocar também um pouquinho esse vasinho aqui de colar de golfinho, vou mostrar pra vocês como replanto. Então pessoal, ó, eu peguei o vaso aqui, então vou colocar de expandida nesses furos aqui de baixo, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa pra colocar pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar aqui pra vocês poderem ver. Então, vou colocar aqui nos furos. Ah, tem mais um aqui, peraí. Pode dar pra ver. Coloquei nos furos aqui. E vou colocando terra e vou tampando com a própria argila expandida. Nesses furos laterais aqui, ó, dá pra ver aqui, aqui, a gente pode até colocar um raminho, né, colocar aqui pra ele ramificar e cair nessa lateral também. Com a terra. Eu vou colocando a argila nesse buraquinho e vou colocando a terra, que daí ela dá uma boa tampada. Vai cair um pouquinho, de vez em quando, normal, mas ela dá uma boa tampada. Dá pra ver aqui dentro. Deixa eu pegar pra ver melhor. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Voltei, gente. Como aqui é loja, eu tenho que parar de vez em quando pra atender o pessoal. Então, eu vou colocar a terra aqui. Eu vou encher bastante já de terra. Eu acho mais fácil. Esse daqui, ele é de pendurar. Então, ele tem três furinhos aqui, ó. Eu vou posicionar primeiro o meu colar de golfinho, que já tá com um torrãozinho bonito. Ó, meu colar. Vou colocar ele aqui. Depois eu termino de colocar a terra. Vou deixar ele ficar. Vou colocar. Vou chover ele aqui, já. Vou tirar um pouquinho. Vou dar uma limpadinha nele. Tirar os secos. Lembrando que colar de pérola, colar de golfinho, colar de rubi, eles não toleram sol forte, tá, gente? Então, não deixa os seus colares pegando solão do meio-dia. Eles gostam mais de água do que os outros, tá? Se a gente deixar caído assim, ele fica bonito. Mas se a gente deixar assim, na terra, ele vai enraizando e vai ramificando. Pronto. Então, vou tentar desterroar ele. Destorroar, na realidade, né? A gente vai apertando aqui. Olha essa terra, gente. Meu Deus. Muito seca. Muito seca. Tá necessitando de um replantio. Tem até um saquinho aqui no meio. A gente vai apertando assim. Não tenho medo. A gente tem que deixar um pouquinho de raiz. Mas essa terra, ou não sei, porque a gente vai tirar tudo. Você vai ver algumas coisinhas aqui. Se for caindo, ó, depois a gente joga no vaso, tá? Lembrar de colocar mais água, se o seu tiver assim também. Esse daqui, ele tava deixando pegar o sol muito forte. Por isso que ele secou desse jeito, tá, gente? Os colares, eles são bem mais sensíveis que as outras suculentas. Então, esse daqui que tava no solão forte, tava colocando água só duas vezes na semana. Era muito pouco pra eles. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o raiz. Vou tentar fazendo assim, ó. Se sair muito raiz, não tem problema. Mas vamos tentar deixar pelo menos um pouquinho, pra ela não se sentir muito. Então, vamos lá. Tá dando um bom melhorado, mas aqui dá pra ver melhor, ó. Olha como que ele tá bem seco aqui, ó. Muito seco. Então, eu vou replantar essa parte. A gente podia até cortar. Mas como ele tá bem vivo, eu vou tentar plantar e deixar essa parte, essa parte sequinha, por cima da terra, pra ele começar a tentar brotar mais. Então, eu vou virar vocês de novo. Olá. Dá pra perceber a diferença, gente, ó. Daqui pra parte de baixo. Olha a diferença, ó. Dá pra ver melhor como ele tá bem seco ali em cima, né? A gente pode também fazer, tirar essa parte aqui, ó. Só que aqui tem muita parte seca, ó. Ó, que é o meio. Tá vendo que o meio tá muito seco? Sua parte mais de baixo tá bonita? Então, eu vou tentar colocar essa parte aqui em cima, pra que ela comece a brotar mais também e ele não fique tão seco. Outra opção é cortar dessa parte seca e deixar a sua parte bonita. Mas eu tenho dó, porque tá muito grande já, tá bem bonito. Ele não tá morto, né? Não é um seco que tá morrendo. Só tá sem a plantinha mesmo. Tá precisando de mais cuidado e era a parte onde pegava mais sol, que é o sol que vinha de cima. Por isso que tá bem sentido. Então, agora, com muito cuidado, a gente vai começar a plantar. Música... 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 Gente, ó, então ficou assim. Olha a diferença aqui em cima, ó. Como que ele ficou bonito. Força aí, amor. Olha, ele ficou um pouquinho mais baixo. Mas, pelo menos, ele ficou bem mais bonitinho e agora ele vai poder enraizar aqui em cima e ficar bem cheinho. Música...